Fala rapaziada, como vocês estão? Vocês estão bem família? Seja bem-vindo ao meu canal Rafael Fugito. Família, é que assim, essa semana é uma semana de prova, aqui ó, tô até com meu livro, eu tava citando. Rapaziada, então assim, eu já vou editar um monte de vídeo pra semana só, pra não ficar tipo corrido, pra mim não ter tempo pra estudar, tá, entendeu? Então eu vou tá editando um monte de vídeo pra postar na semana, tá, pra poder, tipo, dar tempo pra mim estudar, certo? Aí vocês não ficam sem vídeo e eu consigo estudar, entendeu rapaziada? Então é isso aí mano, é isso aí rapaziada. E me desculpem, eu tô com roupa não muito agradável, eu tô com roupa de, eu tô com pijão, né, porque agora é noite, pode ver. Bom, não dá pra ver porque tá, ó. Viu aqui, viu que tá preto? Pra deixar de se inscrever no canal se você gosta do canal, tamo junto e bom vídeo, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí rapaziada, como vocês estão, eu tô muito cansado, só que não, comprei uma pulseirinha bacana, vou mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 a gente tá focado com o meu ossinho dele ó parece um zumbícoo com o ossinho do mano veio chegar na escola olha aqui cafezinho pão com chocolate e bolacha de Norishio é sal é uma bolacha de sal e aquele pão de morango como é agora é a época de morango tem muitos morangos um dia eu vou ir para o shopping ou para algum lugar tem um monte de coisa vendendo as coisas de morango certo e é isso e aqui rapaziada eu pedi esse aqui ó esse aqui é da marca Arabian e pedimos de um brasileiro que vende aqui no Japão e eu vou colocar um esse dia mano ele top demais ele vende aqui no Japão no Brasil também ele manda só que eu creio que fica mais caro a taxa mas se quiser pedir mano se quiser um perfume árabe é com ele ó preço bom demais pegamos dois aqui ó um para mim e o meu pai esse aqui é cheiro demais aqui ó lá tava assim tem um cheiro de mano ele queria segundo perfume que eu peço mano é muito bom mesmo eu não me arrependo aqui ó tem dois tipos aqui ó quer dizer que meu pai pretão né e eu é muito bom mano Se você puder sentir o cheiro, você vai ficar loucão, é muito bom. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Eu caí com a moto. Aí, ó. A parte de pedal. E a parte da embreagem. Não acredito, mano. Ah, velho. Desanimei total. Eu vou falar o que aconteceu. Eu tava saindo da loja de conveniência. Aí, o sustento tava bem escurradinho. Pode ver, eu tava bem frio, menos um grau. Eu fui lá e caí com a moto. Vou tá levando na oficina. Tomara que os caras... Tomara que dá certo, né? Pra arrumar. Não sei quanto isso vai ficar. Se Deus quiser, mano. Deus vai abençoar. Ah, mano. Não acredito, mano. Esse vídeo vai ficar registrado. Aí, tropinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal pra me saber se você tá gostando. Certo? E eu queria muito nos eventos de carro também, de drift. Mano, o bagulho vai ser louco. Né, rapaz? É nóis. Vai acompanhar aí que vai ter vários tipos de vídeos diferentes aqui no canal. Fui a fugir, tá? Valeu? É nóis. Tamo junto. É nóis. Tamo junto.